Música 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 Marta, bora Música 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 Amém. Amém. Depois de muito ensaio, de muito esforço, vamos mostrar que temos de melhor. Alessandro de vinte! Um, dois, três, quatro! Pá, por! O que é isso? 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 Preciso de um aviso muito importante Esse é meu filho Gabriel E a partir de hoje ele assumirá a banda E a partir de hoje ele assumirá a banda E a partir de hoje ele assumirá a banda Preciso de um aviso muito importante Vá, 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 tchau, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! 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 Vá, vá, vá! 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 Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 Olha só. Só falta a Jorge. Mas ele mandou dar. Toma, velho... Toma. Tá abrindo o bumbum? Olha só como é que vai dar 2 caminhos agora. É, agora não, gente. Tem 3 caminhos agora. Só tem 3 caminhos. Só tem 3 caminhos. Toma, Gabriel. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Quero atender Sua lição Que faz tão bem pra mim Agradecer de coração por você ser aqui Legal ter você aqui, um amigo que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar A moçada de estrela não vai ser fácil, vai ser excelente Você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho Foi com você que eu aprendi a refletir tesouros Foi com você que eu aprendi a refletir tesouros Legal ter você aqui, um amigo que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Queria tanto te abraçar Amiga, eu ofereço esta canção Ao Mestre com carinho Queria tanto te abraçar Eu não esqueço mais essa canção Amigo, eu ofereço essa canção Ao mestre com carinho Foi com você Que eu aprendi a refletir o tesouro Foi com você Que eu aprendi a respeitar os outros Legal ter você aqui Um amigo que eu possa acreditar Que eu ia tanto te abraçar Foi com você que eu não esqueço mais essa canção Amigo, eu ofereço essa canção Ao mestre com carinho Foi com você Que eu aprendi a refletir o tesouro Foi com você Calma aí Que eu aprendi a refletir o tesouro Que eu aprendi a refletir o tesouro Obrigado Amigo, eu ofereço essa canção Não mestre com carinho Não mestre com carinho Não me esqueço mais essa canção Amigo, eu ofereço essa canção Não mestre com carinho Que eu aprendi a refletir o tesouro Que eu aprendi a refletir o tesouro Um, dois, três Eu me falava de mais com carinho Que eu aprendi a refletir o tesouro E você é um homem Que sempre me perfei Me proteger e me tirou de todo o perigo E quando o tempo inteiro você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter Aqui eu peço E peço pra Deus Cuidar da sua vida Abençoa Vou correr com você Valeu por você Eu sei que pra você Também Sou algo que me faz Também Mas de amigo e irmão Valeu Se Deus me fez o bem, eu vou ter o seu amado e o meu coração, eu vou ter o seu amado e o seu amado. Se Deus me fez o bem, eu vou ter o seu amado e 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 o seu am Fala em frente, irmãos! 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 Fala em frente, irmãos!